Que ódio! Eu tava gravando já, fazia 9 minutos, 10 minutos, e acabei de ver que eu estava gravando áudio no lugar errado mesmo, então eu estou reagravando agora, porque eu sou um animal e eu não testei nada antes de começar a gravar, eu só comecei a gravar, mas enfim, oi, eu quero fazer um negócio que é basicamente fazer uma TBI e um wrap up do booktube, e caso você não assista vídeos de booktube, significa que no começo do mês eu vou falar as coisas que eu quero consumir, no final do mês eu falo as coisas que eu consumi, caso livros e filmes. Eu vou falar dos dois, porque faz sentido mesmo pra mim. E aí no wrap up eu quero fazer alguma coisa mais interessante, mas nesse primeiro eu só vou falar sobre as coisas que eu quero ler e ver, e ver o que acontece, né, e ver o que acontece, porque eu quero mesmo, porque é meu jeitinho. Eu já estava falando, então eu tô meio lá das ideias, né, porque eu não fiz roteiro, fiz uma lista. Eu vou começar pelos livros, por enquanto, então eu vou mudar de opinião. Eu quero reler Jogos Vorazes, no caso eu estou relendo Jogos Vorazes, eu estou em 35% de livro neste exato momento. Eu quero reler os três livros pra ler o quarto livro, pra eu poder criticar com mais propriedade, né, porque por enquanto eu estou criticando o quarto livro só pela existência dele. E também porque vai sair o filme, eu não gostei muito do trailer, achei o trailer com uma vibe errada. Enfim, eu quero poder criticar com um pouco mais de certeza do que eu estou falando, né. Eu estou relendo Jogos Vorazes, Jogos Vorazes é um pouco da minha vida, eu tô assim, eu voltei pra um estado de 2013, 10 e 10, 2013, 2014, quando estavam saindo os filmes. Porque eu acho Jogos Vorazes absolutamente incrível. E aí eu parei de gostar, não parei de gostar, mas eu ignorei a existência durante uns anos, né, ali quando eu estava crescendo, saindo no médio. E aí recentemente, recentemente, uns três anos pra cá, eu lembrei que eu gosto bastante e aí eu já revi os filmes algumas vezes e tal. Eu geralmente revejo o segundo, o terceiro e o quarto, não revejo o primeiro porque fica bom a partir do segundo, né. Mas eu resolvi reler os livros, porque eu tô com saudades. E eu sinto que eu não aproveitei Jogos Vorazes do jeito certo na época, porque eu era muito jovem, não sabia o que estava acontecendo. Enfim, eu estou relendo porque eu senti que eu não aproveitei o jeito que eu deveria ter aproveitado, eu sinto que é muito mais genial do que tá na minha cabeça, então eu estou relendo. E tá sendo ótimo, tá sendo incrível, eu tô adorando. E agora que eu também tô relendo, sabendo a história e sabendo o que eu quero lembrar de verdade da história, eu acabo marcando muita coisa. Inclusive tá no meu Goodreads porque fica as notas abertas, porque tá no... eu peguei pelo Kingdom Unlimited. Ah, eu tô marcando um monte de coisa. Marquei muitas, muitas, muitas passagens deste livro. Eu quero muito ainda fazer um vídeo focado em Jogos Vorazes, porque, cara, todo o marketing de Jogos Vorazes foi absurdo. Eu amo todos os posters que tem, principalmente da época da Esperança, porque eu sinto que foi quando pegou mesmo ali, tipo, estava muito clara a identidade. E eles usaram muito a seu favor. Ah, eu tava vendo que teve site na época, teve site da Capital, teve site da Resistência. Ah, todo um negócio, acho muito divertido. Enfim, eu tenho vontade de fazer um vídeo mais falando sobre isso, só que eu preciso pesquisar um pouco mais, porque, tipo, eu vivi a época de Jogos Vorazes. Não quer dizer que eu lembro de tudo que aconteceu na ordem que aconteceu. O que ficou marcado na minha cabeça foi a mudança do tordo, que eu acho sensacional. Eu acho sensacional a mudança do tordo. Eu lembro que no cinema era um absurdo, assim, quando acabava o filme e tinha a atualização do tordo. Era uma gritaria. E era... era muito legal. Vivi muito Jogos Vorazes, gente, foi incrível. Tem um outro livro que eu tô lendo agora, também, simultâneo, que, na verdade, eu estou escutando pelo Storytel, que é o Notes on an Execution, que eu... Ele não tem no Brasil, mas ele... Eu acho capaz dele vir, porque, cara, eu tava ganhando uns prêmiozinhos na gringa, assim, e parece algo que alguma editora pode trazer. É de uma autora chamada Dania Kukafka. Assim, eu fui ler sem ler o sinopse, porque é algo que eu faço. Eu geralmente não leio o sinopse dos livros, porque eu prefiro... eu prefiro só ler o livro. Eu prefiro não saber nada antes de ler. Eu vou muito pela capa e muito por indicação. Eu fui ler, eu fui escutar, no caso, sem saber nada, nada, nada sobre o livro. Eu poderia ter adivinhado algumas coisas pelo nome, não vou mentir. Começa com um moço. Sabe como sai isso do corredor da morte? Não sei se é um termo. Ele tá no corredor da morte, tipo, vibe Estados Unidos da Isaiah, sabe? Ele vai morrer. Porque ele é um serial killer, pelo que eu entendi. E começa assim. Começa assim, ele já, tipo, vou morrer daqui a pouco. E aí volta um pouco pra história dele, pra contar um pouco dos nascimentos, sobre a mãe dele e tal. E eu tô ainda na fase infância dele. Eu não sei muito do que vai acontecer ainda. Mas tá sendo um acontecimento atrás de um acontecimento. É até um pouco assustador. É, teve horas que eu tava, ativamente, tipo, eu tava andando enquanto eu escutava ele. E eu não conseguia não fazer careta. Porque eu tava, gente, como pode, né? Esse livro, ele está só acontecendo coisas. Assim, ó, não para. A ave maria mesmo. É, foi terrível. Foi terrível, não vou mentir. Ele é bem descritivo com algumas coisas. E eu acho que eu não tava esperando mesmo. Eu pensava que ia ser um pouco mais leve. Ele não é. Mas ele tem uma nota muito boa. Então eu tô, tô vendo. Tô vendo. Não sei. Eu não sei se eu tô gostando da narrativa. Mas eu ainda tô no começo dele. Eu tô na primeira parte dele. O Storytel, apesar de ser um ótimo aplicativo, não me fala porcentagens. Eu escutei uma hora e meia e faltam cinco horas. No caso, eu tô assim no livro. Opa. Tô assim. O que isso significa? Eu não sei porcentagem. Eu não sei proporção. Dezoito por cento de livro, talvez. Um negócio assim. E tá sendo um momento. Tá sendo... Tá acontecendo muito. Então, espero que eu termine de escutar até o final do mês. E aí eu falo qual foi o meu sentimento sobre. Porque agora está sendo caos. Agora está sendo drama, né? Tem um filme que eu tava querendo assistir. Aí eu assisti ele. Eu assisti ele hoje. Porque hoje já é 4 de maio. É uma comédia que se chama Corra que a Polícia Vem Aí. É uma comédia clássica de 88. Eu não sei quem é o protagonista sendo Beonessa. Eu vi que ele fez muitos filmes de comédia clássicos também. Tem a Priscilla Presley. A esposa do Elvis Presley. Que me assustou um pouco quando apareceu o nome dela. Eu sempre fiquei... E tem o O.J. Simpson também. Mas é um... É tipo um filme pastelão de comédia. Que tem muita... É muita coisa com trocadilha. Muita piadinha besta. Muita... Essa vibe. Eu gosto... Eu gosto de ver esse tipo de filme. É... Eu acho que eu assisto mais pra estudar. Como é a narrativa do filme do que por entretenimento mesmo. Mas eu acho sempre muito interessante. Um dos diretores é o mesmo diretor de Airplane. Que é Corra que o Piloto Sumiu. Eu tenho minhas críticas mais em questão de comédia. Infelizmente eu tenho que falar que ele é extremamente engraçado. Ele tem uma comédia literal que eu acho muito interessante. Então eu vi esse filme sendo listado junto com alguns outros filmes clássicos que eu gostei. Então eu fiquei com vontade de assistir. Ele foi divertido. Eu sinto... Ele não é longo. Ele é uma hora e quarenta eu acho de filme. Mas de algum jeito eu senti ele meio longo. Só que assim... Ele ainda é hilário. Ele tem muitas piadas. Cara, é um tipo de piada muito específico. Eu não lembro agora qual é. Eu não sei se é literal. Eu não diria que é literal. Mas é um pouco de coisa com surpresa mesmo. O filme em si é sobre um policial. Que ele era apaixonado por uma mulher lá. E a mulher só está no começo ali. Que ele está tipo... Ai meu Deus, não acredito que ela me deixou para outro homem. Honestamente é só ele sendo um policial. Aí a rainha Elizabeth vai para a cidade dele. Numa turnê. E em paralelo está acontecendo. Que ele está tentando pegar as pessoas que tentaram matar o colega de trabalho dele lá. Basicamente é isso, né? Está acontecendo essas duas coisas ao mesmo tempo. É o mesmo meio que vilão. E ele está tentando provar que o amigo dele é inocente e tal. Coisa toda. Muita piada de duplo sentido. Muita piada de surpresa só. De coisas que você não espera acontecendo. Bem pastelão das ideias. Bem. 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 E assim, eu gostei do filme. Foi divertido de assistir. Acho que eu cortaria algumas cenas ainda. Achei ele meio longo. Ele não é longo. Ele só sentiu longo. 3,5 para ele. Eu também quero assistir Running, do Danny Puri. Que é o ator de Community. Esse filme é um documentário, se não me engano. Ele tem uns 40 minutos. Contando um pouco do pai do Danny. Que eu vi o trailer. Essa é uma interessante. Eu estou com vontade de ver. Eu não sei onde é que tem. Enfim, eu vou descobrir onde é que eu consigo assistir ele. Eu vou assistir ele, que é o que importa. Foi uma bateria. Como esperado. Eu sabia que ia acabar porque eu não carreguei a câmera. Logo, acabaria. Enfim, outro filme que eu quero assistir é Jesus Cristo Superstar. Que é um musical do Andrew Lloyd Webber. Webber? Webber? Não sei. E de acordo com a Wikipedia, é uma ópera rock homônima. É sobre Jesus. É sobre o relacionamento entre Judas e Jesus. Durante a crucificação. Acho que vai ser tudo para mim. Acho que vai se tornar algo muito intenso para mim. Porque tem tudo que eu gosto mesmo. Estou esperando um pouquinho... Um pouquinho dele. E eu estou me segurando para assistir já faz um tempo. Mas porque eu acho que eu não... Eu não lembro se tem algum streaming. E aí significa que eu vou ter que ter mais trabalho para achar o filme. Então eu fico com preguiça. Mas eu estou... Quero muito assistir. Então eu acho que esse mês vai ser o momento. Outros livros que eu quero ler é... Aqui quem fala é da terra. E se eu não me engano é uma coleção de contos. É uma série de autores brasileiros. Como é disso? Uma coleção de contos. Pelo que eu sei. Sai vai. Aparentemente é isso que eu sei. Eu acho que vai ser tudo mesmo. Acho que vai ser divertido. Acho que vai ser gay. Pois tem alguns nomes que eu sei que... Eu estou falando do Victor Martins. O Victor Martins escreve uma história LGBT. Então eu sei que pelo menos uma história gay vai ter. E eu peguei no Kingdom Unlimited também. E eu estava afim de ler ele já faz um tempinho. E eu aproveitei para colocar esse mês. Eu também estava lendo. Eu comecei a ler um sample. Eu acho... Susto, menina. Mist. Eu acho que ainda não tem traduzido. Mas é de um autor que tem alguns livros que eu acho que já vinheram para o Brasil. Que é o Grady Hendrix. E eu acho que ele escreve comédia de terror. Terror cómico. Não sei o nome para isso. Não sei se tem o nome para isso. Mas ele foi quem escreveu Horror Story. Que eu sou doida para ler. Meu Deus, eu sou doida para ler esse livro. Não comprei ele. E eu queria... Realmente eu queria ler ele físico. Porque ele é um catálogo da Ikea. Que você vai lendo e vai tendo a história, né? E aí eu acho... Achei muito interessante o conceito. E eu fiquei de ler. Mas não li ainda. Ele também fez um livro chamado Exorcismo. Da minha melhor amiga. Quando eu estava lendo o sample desse outro livro. Eu descobri que passa na mesma vizinhança. Eu acho que aconteceu antes. Não lembro se aconteceu antes ou depois. O que eu estou lendo mesmo é o The Suffern Book Club's Guide to Slaying Vampires. E é o clube do livro do sul para matar vampiros. Eu estou lendo o sample dele. Estou no terceiro capítulo. E eu estou achando muito interessante. Eu estou achando muito interessante. Estou gostando muito. E eu vou ter que catar um arquivo dele. Eu não sei nem como é que ele está na Amazon. Mas eu estou gostando bastante dele. Bem mais do que eu estava achando que eu ia gostar. Mas eu estava já esperando gostar da escrita desse autor. Sendo bem honesta. Outro filme que eu quero ver. The How They Run. Que eu acho que tem uma tradução para ele. Veja como eles correm. Ele é um filme de comédia. De mistério. Que eu acho que fala sobre a Agatha Christie. Ou é tipo baseado em como a Agatha Christie faz coisas. Eu sei pouquíssimo sobre. Porque eu também não gosto de ver. Trailer. Não gosto de ver. Não gosto de ver nada. Na verdade eu até vejo trailer. Mas eu não gosto de ver sinopse em geral. Tem o Adrian Brody. Tem o Sam Rockwell. Tem algumas pessoas que eu acho consideráveis. Assim em um filme. Então eu quero ver por causa dos atores. Se eu não me engano. Ele não tem uma nota muito boa não. Nas coisas. Eu não lembro agora na verdade. Mas eu tenho uma impressão. Está com nota 3.2 no Letterboxd. Eu geralmente só olho no Letterboxd. Não vejo nem em TV. Outro filme que eu quero assistir. Eu quero assistir Hot Road. É um filme do Lonnie Asland. Porque eu ainda estou na minha vibe de assistir filmes de comédia que são aclamados. Aparentemente a tradução de Hot Road é loucos por roda. Enfim, ele é dirigido pelo Akiva do Lonnie Asland. E é um filme que eu ouço falar muito bem sobre também. Então me interessa. Sei sobre o que é. Não. Eu sei que é uma comédia do Lonnie Asland. E isso é o suficiente para me interessar. Porque eu gosto muito do Lonnie Asland. Eu assisti... Qual o nome daquele filme, meu Deus? Eu assisti Popstar. Claro. Mas não é ele que eu estou pensando. É Palm Springs. Eu assisti Palm Springs esperando que fosse o pior filme do mundo. Não foi. Ele foi muito bom. Eu gostei muito de Palm Springs. Outro livro que eu quero ler, mas... É complicado e perfeitinho. Nossa, eu não faço ideia de quem escreveu. Tá no meu Kindle. Eu tava na CXP ano passado. E aí... Eu fui comprar da Isa Zeferino. Ela tava entregando junto um... Flyerzinho desse livro. Eu vi que tinha no Kindle Unlimited e eu baixei também. Porque achei válido. O autor é o Renan Bittencourt. Eu sei que é LGBT e que vai ser um romance e que vai ser meio curto. Pra mim é o que eu preciso saber. Eu não sei mais que isso, realmente. Honestamente, eu nem li o Flyer. Eu vi que era um livro. Eu olhei se tinha no Kindle quanto que tava. E aí eu baixei porque tava disponível de graça pra mim, então... Ou tava muito barato. Eu não lembro. Mas eu acho que eu peguei no Kindle Unlimited. Acho que vai ser super rapidinho. Porque eu acho que vai ser um romance meio... Sabe? Ah, com açúcar e tal. Assim, vai ser bem vibe. É outro filme que eu quero ver. É School of Rock. School of Rock. Com o Jack Black. Com o Jack Black. E eu acabei de assistir Super Mario. O filme. Eu fiquei, assim... Embasbacada com o Jack Black. Como o Bowser. E eu fiquei... Cara, não. Eu tenho que assistir School of Rock. Porque, tipo, eu não assisti ainda. E eu conheço, tipo, algumas músicas do musical da Broadway. Que, inclusive, é com o mesmo ator que eu acho que abriu em Beetlejuice. Na gringa. E eu adoro ele também. Acho ele incrível. E ambos combinam tanto com o papel. Não assisti. Mas eu sei que combina. Eu sei que combina. Enfim, eu coloquei School of Rock. Porque eu tenho certeza que eu vou gostar de School of Rock. Tenho certeza absoluta. Eu sei que vai ser divertido de ver. E eu sei que eu vou ficar escutando as músicas depois. Então, eu só coloquei logo. Pra ver se eu assisto de uma vez isso. O último filme que eu tenho listado aqui. O Lobo de Wall Street. Que eu também não vi. Filmes que todo mundo já viu e eu não vi. Tem. Tem uma série. Tem muitos. Honestamente, eu sei pouquíssimo. Eu sei que o Brother é, tipo, golpista e tal. Mas é Wall Street, então. Eu sinto que todo mundo é golpista. Nada novo. Quero assistir. Eu acho que eu vou gostar do filme. Tem alguns outros que eu vou ver, assim. Eu vou ter vontade de ver durante o mês. Mas eu vou... Deixa eu ver. Eu realmente acho que... Isso é o que eu planejo assistir. Eu não acho que eu vá ler e assistir todas essas coisas. Eu acho que eu vou adicionar umas outras coisas. Eu acho que, por exemplo, leitura. Eu vou colocar comic. Porque faz um tempo que eu não leio comic. E eu tenho um monte de comic pra ler. Eu vou pela vibe do que eu tô no momento. Também tem uns outros livros que eu tô lendo. Que eu tô lendo um livro que não é de ficção. E eu não coloquei nenhum livro de ficção. Inclusive, deixa eu só falar o último livro logo. É um livro de conto também. É o Das Estrelas do Oceano. São muitos autores. Mas é um livro de contos. Inclusive, eu adoro essa edição. Essa capa, ela tem muito acontecendo. E ela tem tudo pra eu odiar. Mas eu adoro ela. Porque, tipo, ela é muito... Sabe? É uma imagem com fonte preta. Esse pai, isso aqui é Cooper Black. Não. Não, não. Nem fudendo que é Cooper Black. Ela é serifada. Ela só tá em negrito. Mas olha que bonito. Eu acho mal legal. Ah, eu tô querendo ler. Porque, tipo, dá pra ler um conto. Aí eu paro. E deixo pra depois. Aí eu leio outro conto. Aí eu paro. E deixo pra depois. Dá pra ficar fazendo isso, sabe? Muita coisa acontece nessa capa. De verdade. Muita, muita coisa acontece. E eu acho que funciona muito. Essa montagem inteira aqui dessa capa. Inclusive, aqui em cima. É um... A fonte, ela é basicamente em preto. Mas ela também tem essas partes. Que tem, tipo, uma galáxia. Gente, isso aqui... Você não tem noção. O quão fácil é essa capa... Esse design de capa ficar brega. E me surpreende muito que ele não é brega. Que eu realmente gostei de como ficou no final. Mas isso tem uma facilidade pra ir pra breguice. Inclusive, eu quero fazer um vídeo falando sobre design de capa. Porque eu sou designer e sou chata. E gosto da minha opinião. Eu nem lembro o que eu tava falando antes. Ah, eu acho que eu vou parar. Eu vou ler mais com o Omics também. Eu tô lendo livro de não-ficção. Tem algumas coisas espalhadas pelo meu quarto. Essa parte aqui da estante. É geralmente livro que eu tô... Que eu pego de vez em quando pra ler, né? Esse verde aqui é a Revista Recorte. Linda, maravilhosa ela. A edição está maravilhosa, de verdade. É a edição desse ano. E aí, de vez em quando, eu pego pra ler um artigo ou outro. É da revista. Tem o Políticas de Design. Tem o Imprecariado do Clube do Livro de Design. Tem o livro do Engels. Que eu tô lendo também. Tem um cântico pra ler Bovitz que eu tô lendo também. Comecei. Tá lá. Preciso continuar. Mas ele é bem... Tem muitas palavras nele. Eu travo um pouco das ideias. Eu tô lendo uma variação de coisas. Eu tô lendo Realismo Capitalista também. Eu tô lendo um livro chamado Ruined by Design. Destruindo minha vida mesmo. Lendo livro teórico. Aí eu escolhi só falar de livro não-teórico. Porque, né? Um livrinho de ficção. Uma coisa divertida. E... Tô sendo essa vibe. Tô sendo essa vibe. Enfim. Essas são as coisas que eu catei pra esse mês. Se você quiser comentar as coisas que você quer consumir durante o mês. Fica à vontade. Mas é isso. É... Vou me indo. Abraço. Parar de gravar. Chega. Chega.